Então tem uma palavra mais vulgar, com outra palavra malha, palavra vulgar, que está, onde a palavra vulgar não está pendeu? A palavra vulgar não está pendeu, agora eu vou me chamar onde é pendeu? Então é seguido a coisa, então pendeu está assim aqui, que indiferente. Opa! Tem, por exemplo, um pendeu com telescópio, não se chama isso aí, pendeu telescópio. Porque... T gadinha também, sim, não se chama isso aí, pendeu. Tecpendeu, Sigue do. Não está sigue. Sigue não está sigue, é mítendeu. Tecpendeu, Puta, papia, papia do. Então, não está papia, pois... Saca, meu povo. Tem pendeu escuta, não. Não, então, escuta. Tem pendeu. Tem pendeu inocente. Tu rende essa tesouza, que é até pendeu. Então, tem pendeu religioso também. Essa reza pequena, pendeu. Então, tem pendeu nasce. Isso é um batizá. Essa é a nasce, pendeu. Essa batizá, pendeu. Essa pida, pendeu. Essa muri, pendeu. Então, tem pendeu. E outra palavra, vulgar. Tá, isso é um coño. Essa é que coño. Coño, tem palavra, vulgar e coño, porque você fica vendo e quita coño, verdade? Aonde coño dizia, coño, vem na pinta coño. Então, agora eu ponem mapa e coño, onde eu vou coño, e aí vem coño, para coño. Paneu o bão vai coño. E coi coño é muito para filmar. Que coño é aqui? Não tem que filmar, que coño é muito, e aí vem, e aí vem, se não coño é muito? Então, não tem que dar um coño. Então, é que se você está do para o que, coño? Então, vem, que dá um coño, que você está usando uma coño, você vai? E tem que ver, pendeu, se não ando de coño? Como é que vira coño? Então, tem que sentir que está virando coño. Eu sei, eu não vou mais, eu estou com ele.